Ele atirou, ele atirou ninguém Ele atirou, ele atirou ninguém No centro da mata virgem, aonde a flecha caiu No centro da mata virgem, aonde a flecha caiu Ele atirou, ele atirou Dá no peito dele, caça-lou, desastre-se logo, salve a mocidade Alô, estrela de Padre Miguel, quem for contra vai chorar Porque aqui tem, hein, da boa bênção Polo de Ipô, da boa noite a ser caçador Vivo a conta do meu Senhor Oh, Teu 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 Teu, na avenida infinita Um sobo de Mestre André Polo de Ipô, da boa noite a ser caçador Vivo a conta do meu Senhor Oh, Teu 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 Teu, na avenida infinita Um sobo de Mestre André Ouro, a fonte do ouro, o nome como que vem nas estrelas Ouro milar, em show no ar, um toque na calorição Os pássaros, a fonte do palácio, obra de mão de ticeira Praga, em vinha erupada, mágica lança certeira Ouro é de ová, o que é arô, ovo a flecha de oxas e caçador É o agredir, o que é arô, o cidade de oxas e caçador Será que ele vem da jaqueira, o doi arô, nasce de mamãe cê E vai o xará, o que é arô, a fonte do ouro, em vinha erupada, A fonte do palácio, a fonte do palácio, obra de mão de ticeira Será que ele vem da jaqueira, o doi arô, nasce de mamãe cê E vai o xará, o que é arô, a fonte do ouro, em vinha erupada, Ela, bicharulho e uma vela Para o rei de tropa Queto, queto Queto, se deita as mãos em passou Velas, caminhando feitos na terra Pretos, resilientes na cor Terras, de trece, paço e axé Cultura, mistura, transformação Vem junto, santo e cristão Maiano, amado é xox O rio é bastião A alma é um cacique Orelhinho de danfão Maio, meira, poncho Tira até de manhã Assumio de cabono Nido de cascabel E a caixa flechê Estrela, de pai de brilhão Na caçada, batuqueira O sabão de pai de brilhão O rio é o rio, é o rio, é o rio É o rio, é o rio, é o rio Viva! Viva, g monter o meu senhor É forte Miguel Orelhinho de 있고 Orelhinho de fit Mmm Amado José, Caçador, firma um ponto pro meu senhor Ote, 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 ote Na vermelha no infinito, os holgãs diversam, o ouro O ouro, as mãos de ouro, o nome engolude Onde sempre é a sua cidade Ouro em ar, fechou no ar, um toque pra cada orixão Os pássaros passam pro palácio Hora de mão feiticeira Praga, enfim derrubada Mágica lança a cerqueira Ote, 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 ote O voo, a fecha, do chó, se caçador É o ar, querer Ote, 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 ote O cidade, do chó, se caçador Onde sempre é a saqueira O dora, o chó, se de mão feiticeira O que o Deus, ote, o te, ote, ote, ote Onde sempre é a sua cidade O lar, tem o chá. Ote, 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 ote Ote, 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 ote O amor, se caçador O que o Deus, ote, ote, ote Mas que tudo se deita como invasor Telas carregam ventos a pé Pretos resilientes na cor Terras de trans, infância e axé Cultura, mistura, transformação Índio de Zambiquistão Baiano, amado é Jorge Do Rio é Bastil A honra de um cacique, com o Rebic, Tantan Que na primeira ponte, tira até de uma arma O meu presidente está pronto Que isso de caixa dela E a caixa feixeira Vizela de Padre Miguel Na caçada batuqueira Dos sabores de Padre Miguel Flore e de boa Na mão do chão que é caçador Viva a ponto pro meu senhor Odeio 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 E nos antecientes Um beijo no coração Salve a música Salve a música